Você que acompanha o Santa Cruz Online, mais um protesto, mais uma manifestação está sendo realizada na PS 160. Como podemos observar, alguns populares aqui estão em volta dos buracos. Vem, chega mais pra cá, vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui onde estão os buracos, estão sinalizando, os populares estão aqui colocando o cal, estão colocando os nomes aqui, IPVA. Já, isso aí justamente é reivindicando seus direitos já por conta da PE 160. Mais uma vez, é polêmica aqui em Santa Cruz, do Capibaribe, a PE dos buracos. Infelizmente, os motoristas cansados com a situação de estarem danificando seus veículos, danificando seus pneus, enfim. Sem falar, sem a questão das pessoas que vêm aqui pra Humoda Center em Santa Cruz. Inclusive, foi pauta também, o Alain, que ele é o síndico do Moda Center, também entrou em contato com alguns órgãos de imprensa a nível de Pernambuco, justamente pra reforçar mais ainda, pra ver se os governantes olham aqui por essa PE 160, principalmente no perímetro urbano que corta a cidade de Santa Cruz, do Capibaribe. A PE 160, que justamente chega lá no Moda Center. Vamos aqui observar, aqui ó, algumas pessoas já parando aqui também, alguns moradores aqui, né, parando, olhando tudo direitinho aqui, pessoas de São Domingos também. Podemos observar, dá uma olhadinha aqui, ó, pessoal sinalizando, né, fazendo um círculo em volta dos buracos, né, sobre a questão reivindicando os seus direitos. Aqui ó, como podemos observar, aqui nesse lado, perdão, nesse lado de cá, o nome já maior, ver se dá pra pegar bem direitinho aí o nome IPVA, os moradores, né, os populares, estão reivindicando aí os seus direitos. Vamos tentar conversar com alguns, né, dos rapazes aqui que estão realizando esse protesto, aqui na PE 160, em Santa Cruz, do Capibaribe, né. Aqui ó, em todos os ciclos, eles colocando, né, pintando em volta dos buracos. Você que acompanhou o Santa Cruz Online, né, pra quem está chegando agora, mais um protesto sendo realizado na PE 160, no perímetro urbano, aqui de Santa Cruz, né, eles estão aí fazendo um círculo nos buracos, né, com o cal, pra sinalizar a questão aí do protesto, aqui mais uma vez, né, que está sendo realizado na PE 160, aqui na capital das confecções. Conversar agora, né, com uma das pessoas, né, que teve, né, a ideia de juntar os amigos aqui pra vir pra PE 160, justamente pra reivindicar os seus direitos. Também. Né, a questão da buraqueira, enfim, cidadão, fique à vontade e Santa Cruz Online. E aí, cara, primeiro é... Seu nome, né? É, sou Gleison, né, na verdade eu sou filho de Santa Cruz, e daí a gente veio comentar, primeiro obrigado pela parceria, né, o apoio de você estar aqui, apoiando todo esse movimento que está acontecendo, que já é uma coisa praste isso, né. Então, como você pode ver, muitos moradores, né, pessoas que nasceram em Santa Cruz estão aqui e vieram fazer um trabalho que não é deles. E é simples a pergunta. É, acho que a população de Santa Cruz só quer saber, onde está a nossa dignidade aqui em Santa Cruz? É, nós podemos ver esse asfalto aqui, que praticamente está intransitável, cara. O pessoal vem pra feira, tem toda uma dificuldade, é todo um trâmite de sair de um buraco, entra em outro, então a gente queria saber quem poderia de verdade explicar à população de Santa Cruz, por favor, onde estão os impostos pagos, que seriam os IPVA's, e quem poderia resolver esse problema de buraco, porque se você vem pro município, eu pergunto ao prefeito, o prefeito diz, não, o problema está no governo do estado, o deputado estadual que não traz a verba. E aí eu pergunto, onde está essa verba que foi liberada pra fazer a PS 160, e o que está acontecendo, o que não está sendo feito? Que isso aqui é o básico do básico, então, tipo, eu preciso saber onde está a nossa dignidade, onde estão os nossos impostos, que é o básico. Santa Cruz depende, literalmente, do Moda Center. Então, tipo, a única renda que a cidade tem é essa falta de respeito, que isso aqui pra mim é falta de respeito. Aí, tipo, a quem eu vou recorrer? Eu queria que alguém se manifestasse, e eu acharia até bom deixar bem claro aqui que Diogo poderia vir conversar, né? Diogo poderia conversar, esclarecer o porquê, porque se há uma briga política, se há uma briga política, por que não se explicar? E não deixar esse rodízio de política aqui. Isso já é, tipo, há décadas que isso meio que perdura dentro de Santa Cruz. Essa política velha, né, de pessoas que vivem do dinheiro público e fazem o quê? Migalhas pro povo daqui. Realmente, o povo de Santa Cruz vive de migalhas. Por que isso? É só uma questão de explicar, só. Ok? E aí você pode perguntar a várias pessoas aqui, né? Pode perguntar a várias pessoas aqui, que a resposta seria a mesma. Ok? Eu não sei... Agora, a questão, né, que vocês estão reivindicando seus direitos, claro, é porque fica naquela história, né? Um fica jogando um para o outro e a população, quem sofre? Não, a população sempre vai ficar à mercê da situação, né? E daí a gente vai, fica nesse impasse. E aí, gente, o que é que vai acontecer? Quem vai resolver esse problema? Essa manifestação, esse protesto que vocês estão realizando, justamente, é sinalizando, né? Algumas palavras também estão escritas, né, na PE? É, seria o básico, né? O IPVA que pagamos, porque o DETRAN, quando vem nos multar, ele não mexe nada, tipo, ele vem em multa, né? Mas eu preciso saber cadê o meu direito em poder transitar em um asfalto melhor, porque se fizesse um recapiamento aqui, rapidinho, pô, já melhoraria muito, porque a gente vive a migalha do governo. Se você for perceber a 160 já vindo de Pão de Açúcar, não tem uma sinalização. Aí o DETRAN acha que, eu vou falar, o DETRAN, eu estou falando por mim, o DETRAN acha que, e o governo acha que nós vamos diminuir acidentes, mortes e etc, por uma questão de se ele mexer no meu bolso, se eu pagar imposto, não, eu preciso que ele sinalize o asfalto, com certeza isso vai diminuir muito, porque você não tem sinalização, o básico do básico você tem, que seria uma sinalização durante a P.A. 160. Eu acho um absurdo isso, né? E eu não preciso me estender muito nisso, que todo mundo é inteligente aqui para chegar a ponto, né? Vocês pretendem apenas fazer essas sinalizações nos buracos ou também estão pretendendo fechar as vias? Não, porque, não, não, a princípio seria só isso mesmo, né? A gente precisa que as pessoas escutem, precisamos que os governantes escutem, que olhem para a gente e que façam alguma coisa, entendeu? Um rapaz ali, né? Jogaram o carro no rapaz, ameaçou de ir na delegacia registrar queixo, né? Vamos acompanhar o que realmente aconteceu. Mas a gente está fazendo o nosso trabalho, certo? A gente está fazendo o nosso trabalho, beleza? A gente não tem nada a ver com o que aconteceu. Pode filmar aí, viu? É um babão do prefeito, tá ligado ao prefeito, né? E pra quem deve parar ali, aí te ia ser? Quebrou o para-brito do meu carro, o para-brito do outro carro, e a gente está aqui é tudo amigo, passa a saquinha do prefeito, aí estou passando por cima do Silvinho, aí está passando por cima do Silvinho aí, aí está assando o Rinho. É o seu trabalho, mas não aceita o imposto, não? Não, o que foi que aconteceu? Diga aí o que foi que aconteceu. Sim, mas não bota bom em mim não, porque eu estou fazendo o meu trabalho, certo? Estou fazendo o meu trabalho, tá certo? Estou fazendo o meu trabalho, não estou querendo aparecer, certo? A gente tem a liberdade de expressão aqui, não bota a mão no meu aparelho, tá? Só não bota a mão no meu aparelho, você pode fazer o que você quiser, falar o que você quiser comigo, certo? Agora não bota a mão no meu aparelho de trabalho, que eu estou fazendo o meu trabalho. Eu estou fazendo o meu trabalho. E a verdade do que aconteceu aqui é que o pessoal estava pintando aqui o asfalto, né, e o rapaz aqui, o Renan, como é conhecido, o Bostão, como é conhecido, ele tentou atropelar um rapaz aqui, o rapaz estava sinalizando o buraco, que eu observei, eu vi, no momento que ele estava fazendo o círculo, ele freou bruscamente perto do rapaz, por isso que o rapaz pegou e jogou um balde de cal nele, porque justamente ele tentou atropelar o rapaz aqui. E todo mundo viu aqui, o pessoal estava aqui justamente, inclusive, está aí a imagem, ele colocou a mão no nosso equipamento, tentando atrapalhar o nosso trabalho, mas aqui a gente está imparcial, a gente não está nem puxando para um lado, nem puxando para o outro. A gente, estamos fazendo o nosso trabalho, que sim, é informar a vocês aí que estão sinalizados de tudo que está acontecendo aqui na cidade. Agora, para vir intimidar a gente, ninguém é intimida não, porque a gente está fazendo o nosso trabalho, pode falar o que quiser, agora não bote a mão no nosso equipamento de trabalho, você pode falar, pode desbavejar, faça o que você quiser, agora só não bote a mão no nosso equipamento de trabalho. Tem delegacia para também procurar se realmente a gente está fazendo alguma coisa de errado, pelo menos a gente que estamos trabalhando aqui. E as pessoas que estão reivindicando os seus direitos, é um direito que eles têm, se são lá do ar, se são taboquinha, se são boca preta, se são seis lá que o danado foi, eles estão fazendo, reivindicando o direito deles que eles têm, que eles querem, que a população, quem está sofrendo, quem está vivenciando. E eu também, a gente, todo mundo, todo mundo sofre com essa PE, que é esburacada mesmo. Mas estamos aí. Vamos aí acompanhar, daqui a pouco mais informações, mais detalhes, sobre esse caso que aconteceu aqui, o rapaz se alterou, aqui com as pessoas, tentando proibir as pessoas fazerem o seu protesto, a sua manifestação, e apesar de que apenas estão fazendo um ciclo aqui, não estão impedindo via, não bloquearam a PE, estão apenas sinalizando aqui os buracos, colocando aqui, vem cá, vamos mostrar aqui, colocando o nome IPVA, não é aqui, mais outra letra aqui, IPVA, PE 100, falta o zero ali ainda, estão fazendo a lei PE 160, os populares, reivindicando aí, os seus direitos, procurando, uma melhoria, para a PE 160, que vai servir para todo mundo, né rapaz, é complicada a situação, estamos aí acompanhando, não é você que está acessando agora, o Santa Cruz Online, acessando a nossa página, mais um protesto, está acontecendo aqui, na PE 160, onde populares, estão, marcando aí, o asfalto, colocando o nome IPVA, PE 160, fazendo um círculo, nos buracos, né, tivemos aí, uma alteração aqui, agora há pouco, o rapaz, né, aqui, filma ali, até o carro dele ali, tem um SW4, tentou, quase bateu no rapaz aí, o rapaz estava fazendo círculo, na PE, né, e acabou, né, se alterando, inclusive, chegando até, até tapar o, a câmera, no momento que estava sendo filmado, vamos se acompanhar mais aqui, vamos, chega para cá. O rapaz agora, né, está acionando ali, a polícia militar, mas a equipe do Biesp, né, são da cidade de Caruaru, uma pessoa, a situação da cidade de Caruaru, e, na verdade, eles, né, estão com uma ocorrência na delegacia, o pessoal, o pessoal está com uma ocorrência na delegacia, né, justamente, um rapaz que foi preso com arma de fogo lá em Toritama, né, e ele está justamente ali, informando, né, o que aconteceu aqui, vamos ver o que é que vai ser realizado, né, por parte dos trabalhos aí da polícia, né, com certeza vai vir alguma viatura para cá, vamos aguardar, vamos permanecer aqui no local, a gente que estamos acompanhando essa movimentação aqui na PS 160 com exclusividade, a equipe do Santa Cruz Online, onde está trazendo as informações sobre esse protesto que está acontecendo aqui, onde estão marcando, né, o ciclo aqui, na PS 160 e colocando alguns nomes, como eu acabei de falar, o pessoal do Biesp, o pessoal do Biesp foi embora, o pessoal do Biesp foi embora, porque justamente, infelizmente, não pôde atender a solicitação aí do cidadão, porque eles estão com uma ocorrência na delegacia de Santa Cruz de Caparibia, onde trouxeram um elemento, né, que foi apreendido lá em Toritama com uma arma de fogo, e o rapaz ainda insiste em continuar discutindo, né, com as pessoas que estão, né, colocando os nomes, né, na PS 160, ele ainda insiste, né, provocando, enfim, né, é complicado a situação, mas estamos aí acompanhando todo esse fato, né, e os populares continuando, os populares aí continuando a fazer, colocando ali agora o nome, creio que é verba, creio que é verba, né, que estão colocando ali. que estão colocando ali, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto